Oi, eu pedi pra vocês comentarem o nome dos veículos que vocês achavam que ia pular por cima desse rio, vindo ali do estacionamento até a beiradinha do Tiliade, e vocês encheram a sessão de comentários com pedidos de veículos pra pular por cima do rio. Então vamos já ao primeiro, faz com o bug do tanque e estou curioso com o resultado. Pra fazer o bug do tanque tem que usar o código de passar o tempo mais rápido duas vezes, aí você olha pra trás e sai atirando igual um doido. Que o tanque vai pegar uma velocidade incrível. Aí só tem que acertar ali o caminho olhando pra trás e o tanque já conseguiu pular pro outro lado. Agora nós vamos ver se o tanque consegue voltar, pular de volta pro começo ali do rio. Tem um caminho aqui, ó, que dá pra gente medir isso aqui. Vamos deixar o tanque aqui na beiradinha. Isso aí, vamos acertar ele bem certinho aqui. Beleza, agora é só atirar e sair que nem louco. E o tanque não conseguiu, caiu na água. Vamos para o próximo. Segundo no dia. Tenta com a NRG 500. Lá vai a NRG 500. De primeira já sai virando um 360. Meio atrapalhado, mas conseguiu cair do outro lado. Agora vamos ver se a NRG 500 consegue voltar. Vamos pegar embalo com ela aqui, vamos virar aqui com cuidado. E a NRG 500 não consegue. Ela chegou a bater na parede. Agora faz o pulo com a Sanchez ou com o Infernos. Vamos com a Sanchez. E a Sanchez de primeira, ela manda um 360. E eu fiz o desafio pela metade. Agora com a Sanchez de novo. Segunda tentativa. Lá vai ela. Não virou 360. Foi retinho e consegui pular. Agora vamos ver se a Sanchez vai conseguir pular de volta. Vamos aqui. Não dá para correr muito com ela, porque ela não consegue fazer a curva muito rápido. Então é bem provável que não consiga. É, não consegue. Agora com o Patriote. E obrigado pelo elogio aí, parceiro. Valeu. O Patriote mandou uma manobra muito da hora. E caiu de bico dentro da água. Agora eu vou tentar aqui pela descidinha da vergonha com o Patriote. E eu bati no postinho. Ele saiu rodando que nem louco. Agora na descidinha da vergonha de novo. Desviando de todos os postes. E o Patriote consegue. Mas saiu rodando e caiu dentro da água de novo. Vamos na descida da vergonha de novo. E o Patriote conseguiu. Saiu meio atrapalhado aí. Essa capotagem no final. Mas no fim deu tudo certo. Agora nós vamos ver se o Patriote consegue voltar. pulando o rio ao contrário. E ele veio nessa subidinha aí. Com pouca força. E só caiu dentro da água de bico. Esse carro gosta de uma água, hein? Vamos lá. Vai com o carro da polícia. Então vamos lá com o carro da polícia. Eu fiquei impressionado em como esse carro é bom. Olha só esse pulo. De primeira já caiu lá do outro lado. Não quicou, não capotou. Vamos ver agora se ele consegue pular de volta. Vamos lá. Chegando pertinho da parede. Para poder abrir bem na curva. Entrando na curva com tudo. E olha só. Até que ele foi bem perto de conseguir. Pena que bateu na parede e caiu dentro das águas de novo. Agora o Leon pediu para fazer com o Turismo. Então lá vai o Turismo. O Turismo é um carro bem rápido. Eu fui naquele meio leve. O vento para ele meio fácil. Só que... Deu para fazer o pulo tranquilo. Já de primeira tentativa. Então vamos tentar voltar com ele. O Turismo derrapou um pouquinho aqui. E não conseguiu pular. O Sei Lá pediu para fazer com o Kart. Então lá vai a primeira tentativa com o Kart. Olha só. Vai bem baixo. Nem chega no rio. Vamos tentar de novo com esse Kart. Vamos aqui na descidinha da vergonha. Fazer um pulinho. E eu acabei batendo no poste. Caiu na água. Vamos de novo na descidinha da vergonha. Pegando todo o embalo que um Kart consegue pegar. E ele cai na água do mesmo jeito. Desisto. Com o Kart não dá. Pula com o Manana. Ele é um carro bem lento. Então duvido se eu conseguir ir sem nitro. Então tá. Lá vai com o Manana. Pegando todo o embalo que o Manana consegue. Nessa reta aí. Vamos ver o pulão dele. E ele cai direto dentro do rio. Não teve jeito. Vamos tentar na descidinha da vergonha. Sem nitro, né? E... Ele bate na parede. Vamos tentar de novo na descidinha da vergonha. Porque quase deu certo. Mas o Manana não conseguiu de novo. Caiu na água. Vamos na descidinha da vergonha com nitro. Eu realmente achei que ia dar certo. Dessa vez. Só que não deu. O Manana é muito fraco. Nem com nitro deu certo. Agora vamos com o rei do GTA. O melhor carro do mundo. O Búfalo. Ele já vem aqui no pulo. Manda uma manobra na árvore. E cai de pé. O Búfalo é muito bom. Agora vamos ver se ele consegue voltar no pulo. Ah, mas é claro que consegue. Porque é o Búfalo, né? É o melhor jogo que tem. É o melhor carro que tem no GTA. Até me baralhou minha voz aqui. Meu negócio. A Claudia Helena disse. Tenta com o Jester. Vai ser da hora. Meu carro preferido. E a primeira tentativa com o Jester. Já dá certo. Nem precisou colocar nitro. Agora vamos ver se o Jester consegue voltar. E lá vai o Jester a toda velocidade. Ele não consegue virar direito. Perde o embalo na subida. E cai na água. Ele não é tão bom quanto o Búfalo. Pula com o Vortex. Confia. Eu realmente achei que não ia dar certo. Pular com esse carro. Aí eu fiz a primeira tentativa. E tive certeza. Olha só. Pelo menos eu não caí na água. Eu resolvi tentar de novo. Porque eu achei que eu tinha controlado mal. E olha só. O carro foi legal. Ele dá uma planada. Caiu lá do outro lado. Consegui. Agora será que ele consegue voltar? Vamos tentar aqui. Eu acho que ele está com muito pouco embalo. Mas ele é um carro que plana. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Essa é a escova de dente que agora caiu na água. Não deu certo. O Biel Topic pediu para ir com a moto da polícia. Então lá vai a moto da polícia na primeira tentativa. E ela pula meio rodando. E o CJ cai da moto. Aí ele fica lá em cima. E ela cai lá para baixo. A segunda tentativa com a moto da polícia. Ela pula mais estável. E cai melhor. E o CJ fica em cima dela. Agora vamos tentar sair daqui com a moto da polícia. Fazer o pulo para o lado contrário. Vamos pegar um embalinho aqui perto da parede. E vamos tentar. Ela já não vira direito nessa terra. E caiu na água. Nem chegou a bater na parede. Faz com o Sabri. Lá vai o carro de drift da Jeep Web. E ele já manda uma manobra muito louca aí. Mas beleza de manobra. Não faz o pulo. Então vamos tentar de novo com o Nitro. Lá vai. Bate na árvore. Mas consegue pular. Deu uma capotadinha ali. Mas está tudo certo. O importante é chegar do outro lado. Agora vamos tentar pular de volta. Eu duvido muito. Sempre duvidei muito que isso ia dar certo. Porque esse carro escorrega demais. E para fazer esse pulo precisa... Que o carro seja bom de curva. E ele só conseguiu ir até aí. Beleza. Agora com o Banshee. O Noturninho Free Fire. O nome dele é assim porque ele só joga Free Fire de noite. Lá vai o Banshee. Dá um pulão bem grande. E cai lá no meio das árvores já. Esse carro é muito bom. Agora o Banshee já na segunda tentativa de voltar. Porque primeiro não deu certo. Porque eu dei uma batidinha. E ele derrapa, mas perde todo o embalo. E não dá certo. Vamos lá. O Jake Eclipse pede para fazer com o Infernus. Cara, se essa rampa jogasse um pouquinho mais para cima. Dava para cair lá em cima do Tilead. O Infernus cai lá no meio das árvores. Depois de virar um mortal. Esse carro é bom para dar pulo reto. Lá vai o Infernus tentando voltar agora. Chega a bater na parede. Esse carro não dá para fazer o pulo de volta. Bateu na parede e caiu na água. Tenta com o Bandito. Polícia Rodoviária Federal. Lá vai o Bandito. Polícia Rodoviária Federal. Vira um mortal. E cai na água. Ele não conseguiu. Agora o Bandito com o Nitro. Que eu realmente achei que ia dar certo. Opa. Estou mandando spoiler. Bateu na árvore. E não deu certo. Vamos tentar aqui da descidinha da vergonha. E o Bandito quase que consegue. Bateu. Vamos descer na descidinha da vergonha com o Nitro. E o Bandito fez a mesma coisa. Quase que consegue. Tenta com a Fagio. Duvido. KKKKKKKKK. Lá vai a Fagio. Olha só a altura desse pulo. Pena que ela caiu de bico lá dentro d'água. Não deu. Lá vem a Fagio da descidinha da vergonha. E passou mais vergonha ainda. Porque também não deu. Dark Lord pediu para ir com a Freeway. E lá vai a Freeway. Na primeira tentativa. Eu bati na árvore. Caramba. Agora a Freeway na segunda tentativa. Vamos pegar uma curva bem aberta aqui. Para poder desviar da árvore. Não bater nela. E a Freeway consegue fazer o pulo. É uma moto que consegue dar pulos longos. Porque ela é bem pesada. Agora vem a Freeway. E não consegue fazer a curva direito. Porque ela é bem pesada. Mas tem que tentar, né? Agora tenta com o Pizza Boy. Pediu o relógio da cozinha. Eu sempre achei que essa moto aqui fosse a mesma coisa da Fagio. Mas é um pouquinho coisa diferente. Bom. O que é a mesma coisa que ela conseguiu cair de bico lá dentro d'água. Agora eu vim com a Pizza Boy. O entregador do iFood aqui. Lá, embalando lá de cima. Na descidinha da vergonha. Para tentar de verdade. Se eu ia conseguir. E não deu certo. Caiu lá dentro d'água. Então é isso. Eu usei esses códigos aí. Para fazer esse vídeo. THGLJ para tráfego reduzido. Speed Freak para nitro em todos os carros. E o Rocketman. Para fazer o jetpack. E usei esse programinha. Para espanar os carros aí. Coloca o nome dele no Google. O que você acha para baixar. Até mais.